Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, hoje é quarta-feira, Sim Comunidade começando e eu quero mandar sim um alô muito especial para todos vocês que nos acompanham e que nos dá audiência aqui pela TV Sim Canal 16. Bom, eu quero mandar um alô especial para toda a galera que está aniversariando hoje e hoje eu vou estar recebendo o padre Aniceto para falar um pouco sobre Páscoa e também o doutor Paulo Braga, doutor Paulo ele vai falar sobre o impeachment, o rito do impeachment todo mundo está falando do impeachment da presidente da república, é o que se fala, é o que se comenta no Brasil inteiro vamos tratar desse assunto hoje com o doutor Paulo Braga e é claro, solidariedade, a Kiara, ela precisa muito da nossa ajuda atenção você de casa que está aí acompanhando o programa, por favor, entre em contato conosco e nos ajude através do 3373 2000 ou ainda pelo zap 99692-0202 aniversário antes do dia vamos então para os famosos quem está aniversariando hoje, famoso Ricardo Zonta, completando 40 anos o Ricardo Zonta que é piloto da Estocar aqui no Brasil faz o maior sucesso aí, show de bola também quero mandar um alô para os aniversários antes do dia, você que está completando idade nova Rafael Testa Nascimento, 20 anos hoje lá da Lagoa das Palmas alô pessoal da Lagoa das Palmas, grande abraço a dona de Norá Gama Teodoro a vó de Norá, que hoje faz 80 anos vó, lá do Jocaf um beijo bem gostoso para você também a dona Ana Testa, 90 anos do centro da cidade que legal e a Márcia Aparecida Pacheco 38 anos, mora na Vila Betânia está aniversariando hoje galera do Face, quem interage conosco que está completando idade nova vamos lá, o Cláudio Carvalho alô Cláudio, está pegando aquela praia, aquela lagoazinha, coisa e tal show de bola também Gisele Derradeiro a Paula Pereira alô Paulinha, um alô especial para você que é o Figueiredo também a Dayana Araújo está aniversariando hoje Luiz Carlos Gomes aquele óculos cheio dos parampamãs, está aparecendo até o óculos do Dr. Paulo Braga aqui, bicho a Diana Marques o Leonardo Souza olha só que foto bacana da Diana o Léo também, a Rosângela Soares e Elisete dos Santos pessoal do Facebook que estão completando idade nova que Deus possa estar abençoando dando vida, paz, saúde muita alegria para cada um de vocês eu quero falar do nosso cronograma atenção, você de casa preste atenção porque a gente tem divulgado o nosso cronograma aqui de entulhos coloca na tela para mim, faz favor está aí na tela hoje dia 23 hoje dia 23 hoje é quarta-feira olha, Nova Esperança Planalto, Movelar e Fonte Grande nesta quinta-feira dia 24 Nova Esperança Planalto Movelar e Fonte Grande então atenção atenção nesta quinta-feira você que mora no Nova Esperança Planalto Movelar e Fonte Grande nesta quinta-feira o recolhimento vai ser aí então vocês já podem depositar nesta quarta já deposita agora nesta quarta que aí na quinta-feira vai ser recolhido o entulho ok? show de bola? perdidos e achados eu quero dar um toquezinho para aquelas pessoas que perderam seus documentos que estão conosco aqui na emissora eu quero pedir ajuda daqueles que acompanham o programa aí Renatão eu conheço a Camila então dá um toque nela aí Camila Queiroz Gambarini RG Identidade alô Camila seus documentos estão conosco aqui na emissora também a Carmelita Nova Esperança RG Identidade que Deus possa estar abençoando a todos os nossos amigos aí que estão acompanhando o programa tá aí a Carmelita que perdeu os documentos eu quero mandar um abraço especial pessoal das igrejas que estão mandando aqui a programação eventos que vão acontecer olha a primeira igreja Assembleia de Deus de Japira alô meus amigos da Japira organiza vigília missionária tá aí na tela tá com o tema o preço de um resgate vai ser na quadra poliesportiva de Japira dia 25 agora às 10 da noite tá todo mundo convidado e a igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério faz a diferença Semades promove o segundo a Bala Linhares dia 9 a partir das 19 horas todo mundo convidado vai ser show de bola traz pra mim traz pra mim eu quero eu quero mandar um alô pro pessoal que tá interagindo conosco já já a gente vai tá dando aqui os alôs do Zap e você pode mandar sua foto 996-920202 daqui a pouquinho no segundo bloco de volta aqui no Sim Comunidade E hoje nosso programa continua tratando do assunto da Chiara Chiara é uma menina muito simples humilde precisa muito da nossa solidariedade ela mora em frente ali ao Caique e ela é uma menina especial ela teve microcefalia e ela se alimenta através de sonda e precisa gente de fralda geriátrica você que pode nos ajudar entre em contato conosco participe aqui do nosso programa preste atenção Olá pessoal de casa hoje no quadro solidariedade eu gostaria de pedir a você que tá aí acompanhando o nosso programa essa aqui é a dona Sayonara e essa aqui é Adriele aqui do bairro Interlagos e Adriele a filha dela ela tem um problema ela nasceu com microcefalia e é uma gatinha especial precisa muito do nosso carinho precisa muito da nossa atenção você de casa que tá aí acompanhando o programa essa semana eu me emocionei nessa casa né e eu quero eu quero mesmo que você de casa que tá aí acompanhando o programa a gente não vai mostrar a Chiara a gente não tá aqui pra fazer sensacionalismo na televisão a gente tá usando esse meio de comunicação que é poderoso pra poder ajudar as pessoas a dona Sayonara precisa de trabalho mas por que que ela quer trabalhar Renato eu quero trabalhar pra poder ajudar a minha filha a cuidar da 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 a Chiara que é uma menina especial é a senhora gosta de ajudar de cuidar das pessoas não é isso? de idoso cuidadora sou cuidadora de idoso trabalhei três anos cuidando de uma senhorinha só que ela foi veio a óbito aí eu tive que parar de trabalhar e agora eu tô procurando né e eu gostaria que a senhora fizesse um apelo pro pessoal de casa olhasse pra aquela lente lá e fizesse um apelo pra quem quisesse ajudar pra quem pudesse ajudar a Chiara é eu peço gente que alguém que possa ajudar com flauta com remédio né que possa ajudar a Adriele porque a Adriele não tem condições Adriele não tem ela e a Chiara cada dia tá ficando pior que a Chiara tá crescendo né então tá ficando pior pra ela então eu peço ajuda né que alguém souber do emprego também que eu tô precisando e que as duas também tão precisando de ajuda gente olha nós precisamos de alimentos e precisamos de fralda geriátrica é fralda pra gente adulto é tamanho M porque é a Chiara ela é grandona é um gatona é seis animais ela é grandona é pessoal de casa quem puder ajudar tá eu eu quero pedir mesmo pras pessoas nos ajudar com fralda e alimentos o seu marido ele tá desempregado ele é pedreiro é pedreiro ele falou assim que topa qualquer coisa ajudante ajudante o que aparecer ele cai dentro cai vamos falar o telefone 997 997 42 42 51 51 51 51 70 51 70 qual o telefone da senhora pra quem quiser contratar a senhora como cuidadora 996442785 vamos falar bem devagar vamos falar bem devagar agora 9 9 9 96 44 24 27 27 85 85 essa aqui é a dona Salonara tá nós estamos precisando de alimentos pra essa família o marido tá desempregado mas ele quer trabalhar ou de pedreiro de ajudante ele topa tudo ele quer trabalhar pra cuidar da filhota dele tá que precisa muito da nossa solidariedade pessoal de casa solidariedade hoje aqui no bairro interlagos tá você pode estar nos ajudando 9 96 92 0202 ou ainda pelo 3373 2000 o celular pra quem quiser ligar é 997 42 51 70 esse é o telefone da dona Salonara ela precisa de trabalho e precisa de ajuda também o 996 44 27 85 que é o telefone da esse é da senhora e o outro é da Adriele o outro é da Adriele então o pessoal de casa entre em contato e nos ajude dentro do quadro solidariedade eu quero agradecer todos vocês que estão participando que estão ligando por favor participe conosco é importante que cada um de vocês possa estar dando a sua contribuição eu tenho eu tenho aqui a entrega que nós fizemos de fraldas pro voo Wilson ali no bairro Shell e eu gostaria que você prestasse atenção nessa matéria que nós fizemos da entrega do solidariedade da semana passada hoje nós estamos aqui na casa do voo Wilson nós queremos agradecer as pessoas que tiveram inclusive nos ajudando teve pacote de fraude que as pessoas ajudaram eu também ajudei e eu assim quero dar a oportunidade à dona Maria dela poder agradecer que é bom é importante a gente agradecer as pessoas obrigado aqueles que deram aqueles que ajudaram muito obrigado agradeço muito muito obrigado pessoal o Renato opa que é isso nós estamos aqui para isso mesmo olha o voo Wilson é uma pessoa muito simples família tem sofrido muito principalmente com questão de fraldas que eles precisam na verdade a prefeitura tinha que resolver esse problema mas né fazer o que a prefeitura não ajuda não ajuda não ajuda pessoal de casa hoje no solidariedade agradecendo as pessoas que participaram no nosso programa para ajudar o voo Wilson aqui na casa da dona Maria Deus que abençoe Deus que abençoe aqueles que participaram ajudaram a gente está precisando uma cadeira de banho quem tiver ouvindo uma cadeira de banho vamos agora conseguir uma cadeira de banho para o voo Wilson a gente tem mas é emprestada então vai precisar a mulher nós vamos conseguir eu tenho a cadeira de banho só que eu já tenho a dona dela que é a dona Maria mas é uma outra cadeira de banho para o voo Wilson dona Maria muito obrigado muito obrigado agradeço muito Deus que abençoe a senhora solidariedade quem tiver para dar cadeira pode doar que a gente aceita maravilha solidariedade aqui na casa da dona Maria do voo Wilson no nosso programa nós estivemos na casa do voo Wilson ele precisa de nossa ajuda da nossa solidariedade e fizemos a entrega de fralda enfim a família está muito feliz só que nós precisamos de uma cadeira de banho será que você de casa pode ajudar uma cadeira de banho aí para o voo Wilson eu estou com o padre Aniceto padre tudo bom tudo joia tudo bem com a graça de Deus olha o vozerão do padre rapaz que que é isso nada isso é só tudo bem já já olha estou dizendo meus 15 e 16 anos olha aí eu trouxe aqui no programa inclusive não foi aqui no programa nós fizemos a minha história com o padre Antônio aí ele contou para a gente ele era mecânico né nós temos um padre locutor também que é o vozerão do cara isso Deus chama de diversos lugares diversas provisões para o trabalho no reino padre quero pedir um pedacinho de seu tempo posso? posso? olha eu quero mandar um alô para o pessoal que está interagindo acompanha comigo aí padre eu quero mandar um alô para a Joelma e Silas pessoal lá do Farias lá do interior que estão interagindo com a gente um abraço muito especial para vocês olha só que foto que chamego hein padre eita também Guilherme Lúcia e Murilo do Jardim Laguna olha só que galerão bacana a Vitória alô Vitória olha só que coisa mais gostosa a Vitória a Genivalda e o Wesley do bairro Nova Esperança show de bola e a família Zanetti lá do Jardim Laguna que família gostosa olha quando reunir todo mundo aí traz para mim quando reunir todo mundo que tiver aquele churrasco chama nós né padre pode chamar é um bom convite boa opção pode chamar nós que nós vamos aí tá bom padre eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre um assunto que tem tomado conta da mídia que é a questão da Páscoa nós vivemos né nessa época hoje quarta-feira é a gente a gente vive a Páscoa qual é o verdadeiro sentido da Páscoa para a igreja católica enfim o verdadeiro sentido da Páscoa é o sentido da vida a Páscoa é a vida nova ressurgir com Cristo e antes de Jesus Cristo a festa da Páscoa vinha da festa da colhita que o povo judeu já celebrava então Jesus Cristo dá um novo significado a essa transformação transformando justamente a sua vida o Cristo que padece morre na sexta-feira ressurge ao domingo trazendo-nos a vida nova e ressurgir com Cristo é uma mudança total e radical de vida é sair da sexta-feira e abraçar a vida nova o reino a glória que ele nos oferece transformando a sua vida em doação para todos nós o padre Aniceto ele sempre ele traz assim grandes mensagens né eu gosto muito de acompanhar o padre e hoje eu fiz o convite para falar justamente da Páscoa que é um momento em que as famílias se confraternizam né é um momento em que a gente se reúne eu por exemplo vou visitar os meus pais nesse final de semana e tal para a gente poder se confraternizar poder enfim agora padre tem uma programação especial da paróquia do senhor isso sim da igreja aqui vamos lá isso a paróquia São João Paulo II ela tem uma programação de hoje né dia 23 nessa quarta dia 23 até o próximo domingo 27 onde nesta quarta às 19 horas nós vamos estar concentrando dois grupos um grupo de fiéis na comunidade Nossa Senhora Auxiliadora no bairro Planalto outro grupo na comunidade Faça-se também no bairro Planalto e eles vão em procissão para a pracinha do bairro Planalto onde às 19 horas e 30 minutos acontece uma missa ou a procissão do encontro Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores certo na quinta-feira amanhã quinta-feira né nós temos a celebração do Lava Pés às 19 horas e 30 minutos em todas as comunidades da paróquia mas em duas delas no bairro São Sebastião no bairro Canivete comunidade São Sebastião e no bairro São José comunidade São José missa às 19 horas e 30 minutos na sexta-feira 25 às 15 horas proclamação da paixão em todas as comunidades da paróquia aí vale para todas as comunidades todas as paróquias isso sim sim mas especificamente no bairro Canivete às 19 horas os jovens vão estar encenando a Via Sacra com os chamados quadros vivos então você do bairro Canivete pode participar com a juventude às 19 horas na sexta-feira lá no bairro Canivete são aqueles tapetes padre? não, não esse aí é o Corpus Christi Corpus Christi sim a Via Sacra são as estações que vão desde a condenação de Jesus Cristo a celebração da ressurreição da Páscoa que legal que legal agora padre eu quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa mas nós temos um assim foi uma ideia show de bola que vocês da paróquia São José né? São João Paulo II a matriz que é São José São João Paulo II ali do bairro São José é isso? sim eles tiveram a ideia de aproveitar óleo de cozinha óleo de cozinha usado que você tem na sua casa que você não aí vai jogar na natureza vai estragar enfim você vai perder esse material eles estão utilizando gente pra reciclar esse material fazendo sabão aproveitando e fazendo dinheiro pra paróquia né padre? isso o objetivo primeiro é retirar esse óleo que ele não seja jogado na natureza e depois a reciclagem fazendo sabão é claro que é preciso toda uma organização pra isso e que as pessoas colaborem e até o momento com a graça de Deus a gente já tem angariado quase mil litros de óleo é muito óleo como é que o pessoal faz pra ajudar padre? aonde procura com quem fala enfim pode levar diretamente as comunidades da paróquia São João Paulo II ou manter contato com a secretaria paroquial ou diretamente comigo que eu vou buscar o óleo se a pessoa não puder levar até a gente telefone de contato é o 999501557 999501557 então o pessoal de casa vamos ajudar aí vamos reciclar esse material que é o óleo e que pode destruir a natureza padre muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa isso mais uma vez eu agradeço o convite por estar aqui e abro um convite maior que é a celebração da Páscoa no domingo às 5 horas da manhã lá na quadra do bairro Linhares 5 então todos são convidados a participarem conosco e de fato coroando o tempo da quaresma semana santa com a ressurreição de Jesus Cristo que é também a nossa ressurreição muito obrigado e que Deus nos abençoe domingão todo mundo então convidado 5 horas da manhã na quadra do bairro Linhares 5 daqui a pouquinho nós estamos de volta hoje falando sobre o rito do impeachment com o doutor Paulo Braga é rapidinho é pá e bola Olá pessoal hoje nós vamos falar no Sim Comunidade sobre o rito o rito do impeachment o pessoal fala impeachment 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 mas como é que funciona de que maneira funciona esse rito doutor Paulo Braga vai destrinchar para a gente só para matar a curiosidade do pessoal de casa Olá doutor tudo bom? Bom dia Renato tudo bem? Bom, bom demais poder recebê-lo aqui no nosso programa doutor fala para a gente como é que esse negócio do rito aí do impeachment que está no Congresso Nacional enfim tem toda uma lógica dessa sequência aí Sim Renato é importante a gente frisar Renato desde logo não vamos aqui em hora nenhuma fazer apologia política fazer propaganda pró contra governo não interessa o que nós temos aqui hoje por obrigação é informar aos telespectadores como se dá esse processo certo tem se falado nas ruas então vamos lá impeachment impeachment é uma palavra que no português significa impedimento impedimento então caracterizadas determinadas situações o no caso a presidente torna-se impedida de continuar o seu mandato quais são essas situações que levam ao impedimento ou que autorizam o início do processo de impedimento são aquelas que estão lá elencadas no artigo 85 da Constituição Federal então lá no artigo 85 está descrita já está aí na tela estão descritas as as hipóteses em que a presidente pode ser submetida ao rito do impeachment então se a presidente atentar contra a Constituição Federal especialmente a existência da União o livre exercício do poder legislativo do poder judiciado do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação o exercício dos direitos políticos individuais e sociais a segurança interna do país a probidade na administração a lei orçamentária o cumprimento das leis e das decisões judiciais ou seja se a presidente praticar algum ato que se encaixe nessas hipóteses por exemplo atrapalhar atrapalhar o trabalho do poder judiciário isso poderia levar praticar um ato que fira a probidade administrativa praticar um ato não visando o bem comum mas visando o bem pessoal de alguma pessoa isso pode levá-la a sofrer a iniciar contra ela um processo de impeachment como é que se inicia esse processo caracterizado essas situações qualquer um do povo Renato qualquer pessoa pode ir perante a Câmara dos Deputados e denunciar a presidente da república a Câmara dos Deputados vai deliberar por dois terços de seus membros se aquela acusação deve ser julgada ou deve ser barrada e deve-se parar desde logo aquele processo que se visa iniciar se a Câmara dos Deputados por dois terços de seus membros entender que a presidente deve se submeter ao rito ao rito do impeachment do impedimento esse processo vai ser então julgado pelo Senado Federal Inclusive traz para essa câmera agora inclusive até passou pelo STF sim um questionamento sobre a questão do rito se o Senado poderia barrar e tal é importante a gente esclarecer Renato que há já decisão judicial do STF em relação a isso mas nós estamos aqui hoje buscando esclarecer unicamente tendo por base o que está descrito na nossa Constituição Federal por quê? porque se Renato a gente começar a trazer muita informação do dia a dia o que acontece a gente perde um pouco o foco e acaba até atrapalhando um pouco as colocações enfim então tem sim tem decisão do STF acerca desse rito como que ele vai se dar se o Senado pode se não pode quando pode mas o que é que diz a Constituição? a Constituição diz a Câmara aprovou o Senado julga como é que o Senado julga? o Senado vai por dois terços de seus membros tem que ter a votação tem que ser aprovado pelo menos dois terços a afirmação de que a Presidente cometeu algum daqueles atos que a gente especificou lá do artigo 85 que foi colocado na tela para os telespectadores se o Senado chegou a essa conclusão por dois terços de seus membros o que é que vai acontecer? a Presidente está barrada ela está impedida de continuar a exercer o mandato uma vez que ela foi interrompida foi interrompido o seu mandato o que é que acontece? automaticamente o Vice-Presidente da República assume o Vice-Presidente pode também ser impedido? pode pode se quiser até renunciar? pode e se acontecer isso? o que é que vai gerar Renato? vai gerar o seguinte se a Presidente saiu o Vice assumiu ele vai terminar o mandato se o Vice por algum motivo não pode continuar alguém vai ter que assumir quem assume a Presidência? assume no primeiro lugar o Presidente da Câmara dos Deputados na falta dele na falta dele assume o Presidente do Senado Federal na falta do Presidente do Senado Federal assume o Presidente do Supremo Tribunal Federal então se o Vice por qualquer motivo não puder dar continuidade ao 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 mandato que foi impedida a Presidente um desses três tem que assumir nessa ordem nessa ordem essas três pessoas assumem caráter temporário sempre temporário um desses três tendo assumido uma dessas três autoridades tendo assumido o que acontece elas tem que convocar eleições e essas eleições elas podem ser diretas ou indiretas se há o impeachment se há a vacância dos cargos de Presidente de Vice se deu nos dois primeiros anos de mandato vai haver novas eleições diretas nós povo vamos de novo às urnas eleger um novo presidente para encerrar aquele mandato que foi interrompido se essa essa vacância do cargo de Presidente de Vice se deu nos dois últimos anos de mandato a eleição agora Renato é indireta quem vai fazer quem vai realizar a eleição não somos nós povo mas é o Congresso Nacional vai eleger um presidente para terminar esse mandato e uma vez que haja um novo presidente encerra-se os quatro anos e vamos ter novas eleições para presidente ok assim bem o negócio e olha que o doutor falou assim Renato eu vou dar uma enxugada vou dar uma enxugada porque o tema é bem extenso e tal mas doutor muito obrigado pela sua participação no nosso programa falamos um pouco sobre o rito do impeachment porque a pessoa fala muito impeachment o pessoal está falando muito impeachment nas ruas em todo lugar então vamos mostrar detalhar e o doutor foi brilhante parabéns por essa palestra se me permitir Renato quando tiver dúvida o pessoal fala em golpe quando tiver dúvida há golpe não há golpe leia o artigo 85 da constituição federal no artigo 85 está lá descrito o que é o que não é maravilha pessoal de casa um grande abraço nesta quinta-feira de volta a partir das 10h45 da manhã quero convidar a todos vocês doutor Paulo brigadão Deus que te abençoe amém nossa vida paz saúde de muita alegria páscoa agora né páscoa vamos festejar maravilha pessoal de casa um grande abraço fique com Deus até lá tchau pessoal